Amigos do Porto Paulo, já tá 184 horas, nós estamos participando aqui de mais uma festa das mães. Aqui na Rua Sá do Calume, com a participação das profissionais de saúde, agentes de saúde, técnicos da imagem. E estamos chegando num bom momento que é da entrega dos prêmios, olha só. Esse chorinho de criança é porque a festa é das crianças, por isso que elas estão chorando. Bota o presente assim, ó. Assim. Ótimo. Maravilha também. Então está aqui a festa que aconteceu nesse momento. A festa que está sendo feita a entrega dos brindes e agora é o lanche. Opa, a Pau Jocê só chega na hora boa. Aqui, pera aí. Alguém vai falar lá agora. Seu Valmir quer fazer uma homenagem para as mães. Vamos ver, seu Valmir. Quer fazer uma homenagem aqui. Quer não, queria não. Quero fazer uma homenagem aqui no Dia das Mães, aquelas que são presentes, aquelas que são auvente, as mães de Floriano, do Brasil e do mundo. Aqui tem uma canção muito bonita que eu achei, né? Muito bem. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar. Quando as cercas caírem no chão, quando as mesas se encherem de pão, eu vou cantar. Quando os muros que cercam os jardins, destruídos então os jardins vão perfumar. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar do homem a certeza do irmão reinado do povo. Quando as armas da destruição, destruídas em cada nação. Eu vou sonhar e o decreto que encerra a opressão, assinado só no coração, vai triunfar. Quando a voz da verdade se ouvir e a mentira não mais existir, será enfim. Tempo novo de eterna justiça, sem mais ódio nem sangue cobiça, vai ser assim. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar do homem a certeza do irmão reinado do povo. Mais uma vez. Vai ser tão bonito se ouvir a canção. questiona... mais uma vez. mais uma vez. Bom, brindes, lanche agora, homenagens, cações e tudo mais, tudo que uma mãe tem direito. Vamos ver se a gente fala aqui com a enfermeira, o integrante daquele organizador. Vamos falar sobre esse evento. Bom dia, enfermeira, bom dia, jovens, tudo bem? Tudo ótimo. Em poucas palavras, fique à vontade para quantas palavras queira usar. Queria falar sobre esse evento. Aqui, nossa festinha do Dia das Mães, da nossa Unidade Basta de Saúde, PAM, da nossa área. E, assim, as mães foram convidadas, participaram, certo? Muito boa a presença, a quantidade de mães que estão presentes, certo? Estou muito feliz e agradeço a presença de todas aqui na nossa festinha do Dia das Mães. Uma coisa que a gente tem observado é que, ao invés de ir no posto ou na instituição pública, uma casa, uma residência. É para tornar mais familiar, festa? É porque, assim, a gente vem mais para próximo das mães, porque existem muitas mães, mães idosas, que para ir lá na unidade básica é mais complicado, então a gente sempre procura vir mais para perto da área, para perto das mães, certo? E, assim, essa residência, a gente sempre é a dona da casa, está aqui, ela é a dona da casa, certo? E sempre ela oferece, sempre ela abre as portas da casa para a gente fazer nossas reuniões aqui. Maravilha, então. Para a gente concluir a mensagem sua para todas as mães, inclusive as que não estão presentes, vão estar assistindo a gente agora. Certo, mãe é a melhor coisa que existe na vida, né? O maior presente que Deus deu para a gente é ser mãe, certo? Então, sou muito feliz de ser mãe, certo? Agradeço a Deus todo dia por ser mãe. Mãe é amor, é paciência, é aprendizado e um feliz dia das mães. Já passou, mas estamos comemorando ainda para todas as mães que estão aqui e para as mães que não estão presentes no momento. Ok. Parabéns pelo evento e sucesso, viu? Obrigada, viu? Pela presença também. E continuem servindo o lanche aí, tá bem? E tá fazendo aqui, nós chegamos na hora boa, na hora da canção e na hora do lanche. Pois, vamos aproveitar para lanchar também, porque os pais também podem lanchar, viu? Oh, maravilha, então. Presta aí, olha só, pessoal. Obrigada. A mesa ainda está aqui, olha só, o lanche parta aí para o pessoal, está aqui. Aqui é a mensagem para as mães. Realmente é uma festa muito bonita. Estão de parabéns a todos os integrantes que estão organizando este evento. Vamos trazendo por aqui. Portal JC 24 horas com você.